O cara do Camaro tá com raiva de mim Porque o Camaro dele pra mim se torna um carrinho E o Dal 가루 entrou em desespero Quando chegar na peste o meu santo fala primeiro Eu sei o que eu faço, vai dar confusão Porque a mulherada quer meu santo pancadão Eu sei o que eu faço, vai dar confusão Porque a mulherada quer meu santo pancadão Eu sou pegador e gosto da curtição Meu carro de passeio é um santo pancadão Eu sou pegador e gosto da curtição Meu carro de passeio é um santo pancadão Garoto tá brilharinha O cara do Camaro tá com raiva de mim Porque o Camaro dele pra mim se torna um carrinho E o Daland e o Rovo entrou em desespero Quando chega na festa o meu solto é falar primeiro Eu sei o que eu faço, vai dar confusão Porque a mulherada quer meu solto é pancadão Eu sei o que eu faço, vai dar confusão Porque a mulherada quer meu solto é pancadão Eu sou pegador igual da curção Meu carro de passeio é um solto é pancadão Eu sou pegador igual da curção Meu carro de passeio é um solto é pancadão Eu sou pegador igual da curção Meu carro de passeio é um solto é pancadão Eu sou pegador igual da curção Meu carro de passeio é um solto é pancadão O solto é pancadão Ah vai varia, ah vai varia É pisadinha que tu quer, então toma O ABC2 gravando tudo